Eu te amo, eu te amo, eu te amo Sem tudo que o amor é capaz de me dar Eu sei, já sou bom, mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri, o importante é que é um sonho meu filho Meus queridos, está a ser uma noite mágica, um concerto bestial, único, inesquecível E agora vamos ter a oportunidade de estar presentes numa distinção muito especial para o Roberto Carlos Não percam, não saiam daí, porque eu prometo que vos vamos mandar um beijinho muito grande Um beijinho muito especial para o Grande Tarde Obrigado por tudo, obrigado por serem junto O cara que pensa em você toda hora Com certeza, tudo vai, querido, tudo bem? Muito bem, muito bem, querido Como vai, você? Obrigado, obrigado Trouxe isto para si, é um prazer, muito obrigada em nome do Grande Tarde Obrigado a nós, por tocar o nosso coração, obrigada Para já é um privilégio e uma honra, até porque você passa muitas gerações mais do que eu Mas entregar-me, simbolicamente, este caralhão, por serviços prestados ao mundo Não, e por descrever disto também Eu também É um prazer e uma honra ter-se dividido e é um privilégio muito grande Ah, muito obrigado, e obrigado Eu nem acredito que... Eu também, não Obrigada Obrigada, é um rei para nós Obrigado a você, viu? Beijinhos para o Grande Tarde, João Beão, André Rodrigues e todo o público que nos segue, um grande beijinho Obrigado Obrigada, é um privilégio, hein? O privilégio é meu para o meu Deus Esse cara sou eu